Salve pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com Rodrigo Matara. Estamos chegando com mais um TBT inédito. Você pode maratonar toda a nossa playlist desde o começo, como também todas as nossas lives, todos os nossos quadros. Inscreva-se no canal, faça parte do clube de membros, ative as notificações e deixe o seu joinha para que o YouTube entenda, para que o algoritmo entenda que o Meu Por Hora tem um conteúdo relevante na área de automobilismo. Nós já superamos um milhão de acessos, incluindo os acessos únicos aqui nesse espaço. Bom, no último dia 20 de novembro, vulgo ontem, a gente está gravando esse vídeo antes da exibição, gravando no dia 21, exibição no dia 23, mas já antecipando a gravação, no último dia 20 completou-se 75 anos de vida, do que seria a vida de um piloto que a perdeu, que ficou para trás há 45 anos, também é uma data redonda, podemos dizer assim, e foi vítima de uma doença que é, ainda em muitos casos, incurável, que é o câncer. Então, foi um dos casos de um piloto que, precocemente, abandonou a carreira e tentou se tratar, mas não resistiu a um câncer terminal, um câncer gravíssimo e terminal. Eu falo do piloto sueco Gunnar Nilsson, cuja morte completou 45 anos em outubro e que teria feito, se vivo fosse, 75 anos no dia 20 de novembro. Ele que nasceu em Helsingborg, na Suécia, e teve uma carreira tão meteórica quanto peculiar, porque ele começa com 25 anos de idade no automobilismo em 1973 e chega rápido à Fórmula 3 alemã, às competições de Fórmula 2, ele eventualmente fazendo uma ou outra corrida em 73 e 74, com o modelo GRD, e aí ele vai para a Fórmula 3 inglesa em 75 como piloto da Martin de Nuri, inclusive dividindo a equipe com o brasileiro Alex de Agibeiro. Eles terçavam bigordes, batiam entre si, era uma competição absurda para ver quem errava mais, só que o Gunnar Nilsson errou menos que o Alex, e acabou levando o título do campeonato inglês de Fórmula 3 em 75, o que o credenciaria, a grosso modo, a ir para a Fórmula 1. Só que a própria March pensava diferente, porque o Gunnar estava acertado para fazer a Fórmula 2 europeia. No ano de 76, ele seria um dos rivais dos quatro mosqueteiros franceses, Michel Leclerc, Patrick També, Jean-Pierre Jabouille e René Arnoux. E Maurício Flamini estaria lá. Não sei se o Alex correria, enfim. Mas certo é que o Gunnar Nilsson tem o seu destino mudado, graçou com o patriota. Porque o Rony Patterson, logo após a primeira corrida do campeonato de 76, que foi o GP do Brasil em Interlagos, em São Paulo, no início do ano, em janeiro, o Rony se desentendeu com o Colin Chapman. E aí surgiu a chance do Gunnar Nilsson de ser o substituto do Rony Patterson já a partir da segunda etapa do campeonato em Caelan, na África do Sul. E o curioso é que a Lotus vivia uma crise técnica sem precedentes. O carro estava muito mal. E o outro piloto do carro era o Bob Evans, que não andava nada. Aí o Mário tinha tido, inclusive, uma permissão para andar na Parnelly Jones e a Parnelly Jones abandonou o campeonato em situação ruinosa depois do GP de Long Beach. E quando muda o regulamento para os carros sem periscópio, embora a Lotus já estivesse com o carro sem periscópio, era um carro que tinha uma inovação na suspensão e tudo mais, o Lotus 77, esse carro melhora ao longo do campeonato. O Gunnar Nilsson pega dois pódios e o Mário Andretti até vence corrida. O Mário Andretti venceu a última etapa do campeonato, o GP do Japão, a corrida do título do James Hunt. Então, para o Gunnar Nilsson foi um respiro, depois de um início de campeonato, muito caótico. E o ponto alto da curta carreira do Gunnar Nilsson na Fórmula 1 acaba sendo a vitória dele em Zolder, na Bélgica, numa prova molhada, numa pista encharcada, onde ele deu uma aula de pilotagem sobre Nick Lauda. Dizem que suecos gostam de andar em condições adversas. E o Gunnar conseguiu uma brilhante vitória pelo John Player Special Team Lotus com o modelo 78, que é o predecessor, é o antecessor, desculpem, do carro Asa. Os primórdios do carro Asa começam com o Lotus 78, que é um carro de experimentos que o Colin Scharpe aplica no Lotus 79, que um ano depois estreia em Zolder. E quando o Mário Andretti vence aquela prova em 21 de maio de 78, ele dedica a vitória ao Gunnar Nilsson. Porque, já naquela ocasião, o Gunnar Nilsson já estava em tratamento contra um câncer testicular. Pois é, gente. Durante o Campeonato de 77, o Gunnar Nilsson começou a se queixar de fortes dores de cabeça. Por qualquer motivo, ele tinha dores, tinha cefaleia, achava que era só dor de cabeça, que só um medicamento resolveria. Claro, ele teve que se submeter a uma série de exames, porque as dores de cabeça começaram a se tornar muito constantes. E termina o Campeonato de 77, para o Gunnar, inclusive ele corre a última etapa em Fuji, no Grande Prêmio do Japão, com o Lotus, nas cores da Empiria ao Tobacco, em vermelho, diferente do John Player Special, que era preto e dourado, o Gunnar correu a última etapa de vermelho. Foi, inclusive, a última, a 31ª e última corrida de sua curta passagem pela Fórmula 1. E o Gunnar já tinha contrato assinado com uma nova equipe para 78. Essa nova equipe era formada pelos dissidentes da Shadow, Alan Ress, Tony Southgate, Jackie Oliver e Dave Walsh, que teria Ricardo Patrese, que era o piloto da Shadow, mais o Gunnar Nilsson como piloto, com o Franco Ambrósio como patrocinador. E aí, o Gunnar Nilsson fez exames e os médicos diagnosticaram um câncer em estado avançadíssimo e praticamente mortal do piloto sueco, um câncer testicular. E, claro, o Gunnar tentou o tratamento que lhe foi possível, com químio, com radioterapia, perdeu todos os cabelos que tinha e ele dispensava o uso de sedativos e, numa atitude muito nobre, o Gunnar Nilsson preferia que as crianças que estavam se tratando no mesmo hospital em Londres, na Inglaterra, passassem pelo tratamento com sedativos e não ele. Ele abriu mão de tudo isso que ele vivia. E uma das últimas imagens, uma das últimas aparições do piloto sueco, uma das raras vezes em que ele se deixou filmar, já doente, já num estado praticamente terminal, é no funeral de Rony Peterson, que não era da mesma geração do Gunnar, mas por quem o Gunnar, logicamente, nutria muito respeito. Porque o Rony e o Reni Wiesel, que foi também um outro piloto da Fórmula 1, também sueco, dos anos 1970, foram quem abriu as portas para ele, para Thorsten Palme, para tantos outros pilotos, para Jelg, e por aí, para o Ornulf Wierdheim, para um monte de pilotos suecos, e Limburgud também, embora fosse músico e depois piloto, e não era da mesma estilo, evidentemente. Mas o Gunnar teve o caminho aberto por esses pilotos aí que eu citei, o Rony e o Reni, que foram rivais na Fórmula 3 sueca. E aí o Gunnar se deixa filmar, levando o caixão do Rony Peterson em Órebro, onde o Rony foi enterrado. E o funeral foi em setembro, e o Gunnar morreu pouco antes de completar 30 anos de idade. Morreu com 29 anos e 30 anos incompletos no dia 20 de outubro de 1978. Foi uma perda, sim, fulminante, porque o piloto foi diagnosticado com esse câncer. No final de 77, ele se retira do contrato com a Errols, o lugar dele é ocupado pelo Rolf Stommelen, na temporada de 78. Não se sabe o que o Gunnar poderia fazer pela equipe britânica, que fez um bom primeiro ano de Fórmula 1 com o Ricardo Patrese. Talvez até o Gunnar conseguisse pódios como o Patrese conseguiu, com o segundo lugar, exatamente na Understorp, na pista da Suécia, na terra natal do Gunnar Nilsson. E aí, infelizmente, o piloto sueco nos deixou há 45 anos, no dia 20 de outubro, ele teria feito 75. No dia 20 de setembro, 20 de novembro, perdão, teria sido o aniversário de vida do piloto sueco Gunnar Nilsson. Então, aqui fica a homenagem do Amil por Hora, que lembra essa trajetória precoce de apenas 31 corridas, uma única vitória no Grande Prêmio da Bélgica em 77, no circuito de Zolder, quatro pódios somados, infelizmente, uma carreira marcada por uma tragédia, por uma doença que é devastadora. O Amil por Hora volta nesta sexta-feira com o Minis com História, mais um vídeo inédito aqui para vocês no canal. Tchau, gente. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri